Nós acompanhamos desde o dia 1º de novembro o movimento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro derrotado nas urnas nas eleições deste ano, que se reúnem na porta da companhia de comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, em Juiz de Fora. Nessa terça-feira, feriado da Proclamação da República, uma motocicleta saiu do bairro Cruzeiro do Sul e seguiu em direção ao local. Cerca de mil pessoas se reuniram na porta do quartel segundo o levantamento feito pela Polícia Militar. Os manifestantes questionam o resultado das eleições que deram o cargo de presidente a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nós convidamos o Fernando Perlato, cientista político, para analisar esse cenário aqui conosco. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Alterosa. Fernando, os manifestantes, eles alegam que esse é um movimento independente, que esse não é um movimento organizado, não existe uma liderança, que as pessoas estão nesse movimento de forma independente. Então, para a gente entender qual que é o principal objetivo desses atos, dessas manifestações, é importante que a gente vá até lá e que a gente escute um a um para entender o que eles estão fazendo lá, qual que é o principal objetivo deles e é isso que nós viemos fazendo ao longo desses atos. Eu vou te convidar a assistir algumas falas desses manifestantes com a gente, para a gente começar a nossa conversa. A gente não aceita um presidente que foi eleito por uma eleição roubada, entendeu? Umas urnas que só existem em três países no mundo, que eu não vou nem citar o nome, até o nome é feio. Então, isso é ridículo. A gente queria uma eleição limpa e transparente. Infelizmente, o sistema não deixou e a gente não aceita essa eleição. Vocês questionam, então, o resultado das eleições? Contestamos verimente, entendeu? Eu sou capitalista, eu amo meus amigos, meus vizinhos, eu amo a minha natureza, o meu país, a estrutura e eu quero viver nesse país. Eu quero continuar a continuidade desse país. Se outro país optou, outra pessoa optou por ser comunista, vai longe de mim. Isso aqui é um movimento da indignação popular do que está acontecendo. No Brasil, onde o povo não aceita um presidiário, um condenado, descondenado, como presidente do Brasil. Onde o povo que aqui está clama por Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Fernando, antes da gente partir para a análise dessas falas e dessa pauta das manifestações, só para a gente esclarecer, a primeira fala, fala sobre a questão das urnas eletrônicas. É importante a gente esclarecer essa questão, que foi uma questão que já foi esclarecida pelo TSE. Um dos manifestantes, ele fala que apenas três países utilizam o sistema de urnas eletrônicas. Essa é uma informação inverídica que já foi esclarecida pelo TSE. Atualmente, 23 países utilizam o sistema de urnas eletrônicas para as eleições gerais e 18 países utilizam esse sistema para as eleições regionais. E aí, continuando a nossa conversa, Fernando, começando, na verdade, a nossa conversa, eu queria que, diante dessas falas, você trouxesse um pouquinho da sua visão. Essas pautas, diante da fala desses manifestantes, essas pautas, elas estão claras, elas não estão claras? De que forma que você, enquanto cientista político, enxerga as pautas dessas manifestações? Bem, manifestações, em geral, elas são manifestações legítimas a princípio. Uma democracia, ela comporta manifestações, comporta o descontentamento com a ordem social, etc. Agora, há manifestações e manifestações, há pautas e pautas. Quando a gente observa uma pauta como essa, como bem destacado aqui, ela não procede do ponto de vista de que não só vários países já utilizam esse sistema da urna eletrônica, mas a votação que aconteceu recentemente para as eleições presidenciais, não só para o presidente, não só o Lula foi eleito, mas os deputados foram eleitos, governadores foram eleitos, senadores foram eleitos. Isso foi reconhecido pelos diversos órgãos, não apenas do TSE, o STF, internacionalmente também a comunidade internacional, observadores internacionais, disseram que a eleição procedeu e correu da forma correta. Então, do ponto de vista da legitimidade, não há o que contestar. E também, se nós formos observar do ponto de vista, o cuidado que a gente tem que ter é que a democracia comporta manifestações, mas ela comporta manifestações em torno de pautas democráticas. A partir do momento que nós temos manifestações, protestos, portando dizeres antidemocráticos, nós já partimos para outro patamar. A partir do momento que nós temos manifestações que constrangem autoridades públicas, como, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal, nós já passamos para outro patamar. Então, acho que esse cuidado nós temos que ter, porque a democracia brasileira é relativamente recente, ela é nova. Então, nós estamos ainda num processo de aprendizado, não apenas institucional, mas do ponto de vista da própria cultura política democrática. É importante que a gente tenha essa consciência. Democracia comporta manifestações, mas não manifestações contra a própria democracia, senão elas perdem o seu próprio fim, que é justamente o fortalecimento da democracia. Essa era uma segunda pergunta que eu queria te trazer, porque esse movimento que a gente está trazendo na porta do quartel aqui em Juiz de Fora, ele começou também nas rodovias. Foi um movimento que começou logo depois das eleições, em que um grupo de manifestantes, eles paralisaram o movimento nas rodovias federais em todo o país. Aqui em Juiz de Fora, a gente teve algum ponto de paralisação na BR-040, a gente também acompanhou essa situação e o STF, ele considerou essa paralisação um movimento antidemocrático. Esse movimento que acontece agora, ele também pode ser considerado um movimento antidemocrático, esse movimento que acontece na porta dos quartéis. E o que seria um movimento antidemocrático, né? Para a gente explicar, porque isso, às vezes, não fica muito claro para a população. Sim. Aquelas manifestações que ocorreram, elas, em grande medida, foram consideradas antidemocráticas porque elas interrompiam um direito constitucional de ir e vir. Fora todos os impactos que aquilo estava tendo do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de pessoas não conseguindo se alimentar, tinha uma série de questões de consequências também daquelas manifestações que fizeram com que a justiça tomasse aquela decisão no sentido de suspender aquelas manifestações. Essas manifestações agora, por que elas podem ser consideradas antidemocráticas? Justamente porque elas têm pautas anticonstitucionais. A partir do momento em que você demanda, por exemplo, intervenção militar, você está ainda contra o espírito da Constituição de 88. A nossa Constituição de 88, ela legitima que a soberania popular, ela será exercida pelo voto. Nós tivemos uma eleição recente que, inclusive, como eu disse, elegeu não apenas o presidente, mas também governadores, senadores. Então, é daí que emana a soberania popular. Não cabe recorrer a outro poder, como, por exemplo, o poder militar, para intervir no processo democrático. A democracia comporta justamente o poder dos civis, eleitos democraticamente. Nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, independentes entre si, que se autocontrolam. Então, a partir do momento que você demanda uma intervenção de um outro ator, externo à política, para que organize a política, nós estamos falando de manifestações antidemocráticas. Fora o fato que eu acho que nós precisamos também ter um debate um pouco mais amplo sobre as próprias manifestações e as próprias manifestações. Por exemplo, quando se fala de comunismo, o que é comunismo? O Brasil está longe de ser comunista, não se trata de comunismo. Eu acho que tem algumas informações que é importante. Não digo necessariamente que as pessoas falem de má fé. Muitas vezes, sim, mas muitas vezes é desconhecimento. Então, eu acho que é importante também que nós tenhamos uma informação mais ampla, mais compartilhada sobre o próprio significado dessas palavras. O Brasil está longe, muito distante de viver num regime comunista. Nós vivemos num regime democrático, eleição de dois em dois anos. E eu acho que se trata disso. A partir do momento que nós tentamos sair da Constituição, nós estamos falando de manifestações antidemocráticas como essas que portam palavras de ordem claramente antidemocráticas. Eu comecei a nossa conversa trazendo a informação de que, nas manifestações, os manifestantes falam que esse não é um movimento com liderança, que esse é um movimento independente. Mas foram enviados relatórios ao STF que apontam possíveis financiamentos de empresas e alguns nomes de pessoas relacionadas ao agronegócio, que estariam financiando alguns protestos, principalmente os protestos que aconteceram nas rodovias. Qual que é a sua visão sobre esses relatórios que foram enviados ao STF, sobre esse possível financiamento dessas manifestações? Eu acho que quando a gente pega manifestações, são manifestações grandes, consistentes, é sempre um perigo generalizar e dizer que absolutamente todas as pessoas que estão participando dessas manifestações, elas estão sendo financiadas, estão ali exclusivamente porque estão recebendo algo. Acho que não, acho que faz parte também, tem pessoas que legitimamente fazem parte desse processo, legitimamente, reitero, estão participando, mas é importante que tenham a consciência das pautas antidemocráticas que estão portando e as consequências constitucionais que isso pode levar. Agora, sem generalizar, não resta dúvida de que não apenas essas manifestações, como as que ocorreram recentemente com os caminhoneiros e outras manifestações, a Justiça já vem demonstrando que nós temos sim vários indícios de que existe uma rede forte de pessoas que financiam essas manifestações, pelo seu grau de capilaridade, pelo seu grau de organização. E, mais uma vez, o problema numa democracia não é a manifestação, o problema, em grande medida, nós temos outras organizações que financiam manifestações que participam, isso faz parte da democracia. Agora, a partir do momento que nós temos organizações privadas ou mesmo organizações públicas financiando atos antidemocráticos, aí sim cabe à Justiça investigar e, se comprovado, punir as pessoas que estão indo em direção contrária à própria Constituição de 1988. Para a gente finalizar, Fernando, uma análise sobre o que essas manifestações que acontecem agora podem interferir no cenário que a gente vai viver em 2023 e nos próximos quatro anos. Eu acho que o Brasil vem vivendo, pelo menos desde 2013, 2014, um processo permanente de instabilidade política, com muito confronto, com muito enfrentamento político, não apenas do ponto de vista institucional, mas nas ruas, na sociabilidade cotidiana, famílias, amigos, enfim, rompidos por conta da eleição. Eu acho que seria ingenuidade nós dizermos que o fim das eleições vai resolver esse processo. Acredito que não. Mas eu espero, a expectativa que eu tenho é de que, de fato, o Brasil, passando esse processo, assumindo não apenas o novo presidente, mas assumindo os novos cargos que foram eleitos, se o Brasil possa minimamente voltar do ponto de vista de uma democracia. Mais uma vez, a democracia pressupõe conflito, pressupõe confronto, pressupõe debate. Não necessariamente as pessoas precisam concordar numa democracia. Democracia não é apenas consenso. Democracia também é dissenso. Mas o dissenso tem que se dar dentro de uma lógica do diálogo, dentro de uma lógica democrática, senão, caso contrário, nós não estamos falando de uma democracia.